Oi galera do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês Domingo, deixa aí nos comentários, gente, como está sendo o domingo de vocês Vocês vão passear, ir pra casa dos familiares, o que vocês vão aprontar hoje Ou como alguns de costumes gostam, domingo em casa, descansando, curtindo, aproveitando, é em família É, gente, e gente, o vídeo de hoje é aquele que vocês já estão acostumados, né, de todos os domingos É que a gente seleciona alguns comentários durante a semana e responde pra vocês em forma de vídeo, né E, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo Vamos lá para o primeiro comentário Não, é o outro É esse mesmo? Não, eu até falei esse mesmo Ah, não Boa tarde, Dani, é Denilson No dia do descanso é o dia que você mais trabalha, né É, escute, eu comentei assim O que eu achei interessante é que, assim, o que às vezes tem, não é toda semana Mas tem final de semana, que é assim, você trabalha a semana todinha, você chega no final de semana, assim, ah, descansar Tem vezes que você, o que você mais faz é trabalhar no final de semana Que aí, a coisa que você pega e vê, ah, não trabalhar naquele trabalho Mas aparece o de casa, que você deixou acumulado na semana e faz ali todo dia no final de semana, mistura e ajeita todinha Tipo o domingo agora, o domingo agora que passou, foi um domingo sem energia Foi um domingo passado Vai, ajeitemos tudo, foi ajeitemos o quintal, tirei algumas coisas sujas, limpei uma casa Sem energia não, foi fazer algumas coisas e resolver as coisas que estavam pendentes, né É, gente, mas é o domingo que era pra sair de descanso e virou domingo de trabalho em casa, né Vamos lá para o próximo Boa noite, vocês são especial pra mim, povo animado A Juva Neide Mendes Juva Neide Mendes, um beijão muito obrigado Um abraço e obrigado pelo carinho Eu faço igual a vocês, só não ponho fígado, fica maravilhoso Dani, você está se superando Ela tá falando sobre a carne de boi frita, né Dos que cozinham, frita do mesmo jeito que eu faço Porém, ela não coloca o fígado Creio que não gosto, né, que é questão de gosto É, o fígado é bom Ontem mesmo E bom também é bofe É, ontem mesmo, acho que foi fígado, né Comemos ontem, nós comemos fígado lá na casa da minha sogra Bem macinho, nasciado, era bom demais, amor É isso aí, tem que cuidar da casa e do quintal Descanso mesmo, só se sairmos E se ficarmos em casa, sempre aparece algo pra fazer Verdade, gente No final de semana que a gente fica em casa Sempre é pra arrumar alguma coisa É só de trabalho Quando não é muita coisa, a Daniela Porque a Daniela azerra, passa o pano, lava a casa Mas é assim Principalmente assim no domingo, a gente fala assim Este domingo a gente vai descansar, a gente vai ficar em casa Não vamos sair pra nenhum lugar Besteira, gente A gente fica fazendo tudo enquanto em casa Mas assim, a gente faz as coisas tudo pela manhã, gente A gente faz tudo pela manhã Quando for a tarde, a gente pega e tira o descanso e olha Até amanhecer, amanhecer Nem que seja um descanso e um pouco mais a gente tem, né? Aí domingo, logo domingo passado que eu ia tirar o dia pra assistir meu filme Veloz Friar O dia que me faltou, né? Já, ô, Marcos E este domingo também não vai dar certo É, este domingo também agora não vai dar certo hoje Mas o que eu faço na semana Se dá certo que eu quero assistir esse filme completo Porque é duas horas de filme E, gente, este comentário me chamou bastante a atenção, né? Porque no domingo passado, né? A gente comentou sobre nossa internet ser ruim E o que foi que uma escrita comentou? Ué, você não usa o Cearanet não, Dani? Ela disse que é tão boa Beijinhos É, gente, verdade, né? Porém, a gente ainda não usa essa internet Mas ela é boa mesmo A internet é super ligeira, diferente, né? Todo mundo aqui tá trocando, né? Aqui pela redondeza tá trocando por Cearanet Agora, por que a gente não usa? Explica, Denise Eu não, quem explica é você Eu não entendo, não Gente, a gente não usa, né? Só se é por causa do... De contrato Contrato A gente tem um contrato de um ano, né? Isso, a gente não usa Porque quando a gente casou Essa internet ainda não era fibra aqui na nossa rua, né? A gente procurou ela Porém, ela ainda não era fibra Se tornou há pouco tempo E, gente, a gente tá em um contrato de um ano com outra empresa Por causa disso A gente só pode mudar de internet Ou seja, só pode mudar pra ela Quando o contrato na antiga se vencer Que a gente não vai ficar pagando duas internets, né? Aí, gente, ou boa ou ruim É o que a gente pode usar agora, né? Enquanto o contrato não se vencer Quando vencer a gente renova com outra empresa Boa tarde, Dani A Danielson No dia do descanso Ah, esse daqui já foi Boa tarde, Dani Eu também lavo tênis no tanquinho Um abraço É bom demais A Daniela... Nós só imaginamos que dava, né? Só não tinha Então nós tínhamos testado É, porque eu já tinha visto a madrinha Sarah lavar Quando ela tinha um tanquinho, né? Não sei se agora na máquina ela lava ou se pode, né? Mas eu lembro que quando ela tinha um tanquinho Ela costumava lavar sapatos no tanquinho Aí eu fui, dei uma pesquisada e tal Eu vi que podia Aí eu fui e coloquei, gente Os sapatos saíram limpinhos É, o único problema é que a Daniela não soube cuidar dele, né? Como vocês viram naquele dia, né? Não, não, não Aí já é outra história Que eu fui e deixou um poço de lama em frente de nossa casa Aí claro, eu pisei Não, quem foi que pediu para aguar as plantas? Aguiar as plantas Sim, eu pedi Aí ela foi Eu pedi para aguar as plantas Ela não percebeu, pegou e pisou no poço de lama lá E sujou o sapato Mas tá bom, agora não é mais o que lá deu tempo Boa tarde, Dani É, enquanto tem energia Aqui se a gente tem energia, não trabalha Aí eu também não amo Cai na mão Nem isso, né, gente? Porque aqui é assim Faltou energia, faltou água Também tem isso Faltou uma coisa, faltou tudo Para mim, o seu melhor conteúdo É a rotina de vocês Eu nem vejo o tempo passar É, gente Eu sempre vejo vocês comentando que gostam, né? Quando a gente grava esse videozinho de rotina Faxina aqui em casa Eu vi, né? Que vocês amam Não, a rotina é uma coisa que faxineira Que a gente faz direto A gente só não grava para não ficar repetitivo, né? Mas a rotina aqui de faxineira Agora eu estou na rotina que me ajudou a vida Que eu acho que é de espanar De um quarto de novo Mas só lá para mais para frente Gente, aqui teia de aranha A gente dispana Tipo, a última vez que a Dani dispana o teto Ele dispana o num dia Quando foi no outro Que amanheceu o dia Que a gente abriu a porta do quarto Já foi se linhando Nas teias de aranha aqui pela sala Mas é normal Cadê lá na casa da minha sala Do meu jeito Eu limpei para poder pintar Já tá cheio No outro dia Já tava lá Só aquela tirazana Passando assim É normal Boa noite, Dani Adenilson Ah, eu aí Para dançar um forrózinho É bom demais Gosto muito dos seus vídeos Beijos, meus amores Beijos para a Nena Vasconcelos Que sempre está comentando aqui também Nos nossos vídeos Dançar forró É bom Para quem sabe É bom demais Vem um forrózinho Daqui lá Vem essa roda Chega E tem gente lá Que a gente vê Que dança, dança, dança Que sai todo suado Banhando suor Eu acho muito mais Engraçadinho Que tem uns casalzinhos lá Que dançam Uns casalzinhos solteiros Eles dançam Gente Aí às vezes Um dos pais Arrega É a rega que fala Às vezes Cansa Aí pega E o que é que acontece Tipo um casal lá De velhinhos Tá lá dançando Aí a senhorinha pega Não aguenta mais dançar Ela para para descansar E o velhinho vai lá E chama outra mulher Para dançar Gente É Tem que ser assim E o pessoal tem uma energia Viu gente Que ela precisa de virar E por que que nós não somos Não É porque Só que nós É velho Que nós pode dançar Por lá Ninguém vai zoar Ora não Não é pior Eu não consigo dormir Com a louça suja Isso foi sobre um vídeo curto Que eu liberei para vocês Essa semana Gente Que deu o que falar Né Mas aqui Nós também Às vezes Não deixa Não é toda vez Né Mas a gente Às vezes deixa Quando é bem pouquinho assim Quando a gente termina de jantar Tarde Às vezes Aí para lavar a louça Mas quase sempre É Mas quase sempre Quase sempre Gente A louça da janta A gente só lava No outro dia de manhã A gente não lava No mesmo dia E é questão de gosto Né Cada um lava assim Na hora que se sente mais confortável Porque assim A noite é nosso horário de descanso Que a gente tem mais Digamos que mais um tempinho Na de descanso Né Sem se preocupar Com casa Com louça Com essas coisas tudo Com edição de vídeos Então é nosso momento Maior de descanso É a parte da noite Por isso que a gente não lava Boa noite Boa noite Boa tarde Dani Eu não consigo dormir Em canto nenhum Sem ser na minha cama Eu passo a noite Porque dormir Não consigo Só vou se realmente Houver necessidade Até na casa de minha mãe Eu estranho Costumo É o velho Eu costumo Você se acostumou Com coisas Se for mais de muito tempo Você sofre No começo Antigamente Eu era desse jeito Porém Assim Não em qualquer lugar Mas na casa da mãe Eu durmo de boa E na casa dos teus pais Eu também durmo de boa No noite Quando a gente dormiu lá Eu dormia Parecia que eu estava em casa É bem de boa Mas assim Tem lugares Que eu já Tentei dormir Que eu também não consegui Eu sou de boa Batei um sono E um frio Tendo frio E com sono Eu durmo até no chão É gente Aí Minha filha usa óculos E minha filha faz consulta Todo ano E troca de óculos também Falando nisso Chegou gente O óculos dele Estou com meu bichão Usando aqui novo Vocês podem não ter percebido Que é quase igual o outro Só está sujo Porque está um vento danado A gente saiu para fora O vento todo E também assim Quando é novo Parece que Quando é novo Parece que suja mais fácil E gente Dessa vez dá para perceber Me dá aqui Dá para perceber Gente Dessa vez Eu olhando assim de lado Eu consigo ver A diferença do grau Coisa que no outro Eu não vi Esse daqui tem mais grau mesmo É delícia Tudo que é novo A pessoa percebe direitinho Não É porque O outro Eu não conseguia Assim ver Tanta diferença de grau Esse daqui eu consigo É porque Um tem mais grau que o outro Eu acho que é isso Que tem mais grau É o esquerdo O lado esquerdo tem mais grau Quase um grau 0,70 Acho que era 0,75 E gente Chegou na sexta Não sei se vocês já tinham percebido Mas está aqui De óculos novo Bonitinho Um pouco diferente Que o outro Ele era uma coisinha mais redonda Esse daqui é mais quadrado Assim é para se acostumar Estou achando ruim Pronto gente Um comentário Que eu queria muito falar Sobre isso Que eu deixei por último Eita Homens dominados Não Ou seja Foi de um vídeo Gente Do domingo passado Em que o Edenilson Estava me ajudando Aqui a limpar a casa Ele estava no quintal E o Vieira Também estava ajudando A madrinha na limpeza Da casa de lá E isso rolou Assunto gente Sobre o homem Estar ajudando A mulher Nos serviços de casa Que hoje Muita gente Ainda estranha Que só a mulher Tem que cuidar da casa Só a mulher Tem que varrer a casa Tem que lavar a louça Só a mulher Pode fazer comida E gente Isso já não faz mais parte Do mundo de hoje Vamos se atualizar Hoje em dia O homem pode sim Ajudar a mulher Como a mulher Também pode ajudar O homem em certos trabalhos Quanto mais ajuda Melhor Um ajudando o outro Até falar Tadinha que nós está Ajeitando as corretas Tipo nós estender as roupas Ela estende lá no estúdio Até umas fãs Eu falei Os dois trabalhando juntos É mais ligeiro demais Termina mais rápido A gente vai estender as roupas Foi ligeira Ela está cuidando do almoço Eu estou varrendo a casa Um ajudando O outro é mais rápido Do que Só um trabalhar sozinho O dois está ajudando Faz mais ligeiro E termina mais rápido É gente Aí o que é que acontece Tipo assim A casa é de nós dois A bagunça é de nós dois Quem suja roupa? Os dois Quem suja louça? Os dois Quem suja a casa? Os dois Então se os dois sujam Os dois limpam Do mesmo jeito que eu também Em certos trabalhos Da Adnilson Eu também ajudo ele Tipo para construir essa casa Eu também ajudei ele Em bastante coisa Se vocês foram ver Os vídeos anteriores Lá no começo Da construção Da nossa casa Eu já carreguei Lajota Eu já quebrei parede Eu já capinei aqui Coisa que eu nunca tinha vi Que eu nunca tinha feito Eu peguei uma enxada E limpei o mato aqui de casa Antes de ser coberta E gente Faz parte Hoje em dia Não tem mais essa história De O homem só pode fazer tal coisa E mulher só pode fazer tal coisa Mulher não pode fazer nada Tem que ficar em casa Não existe mais isso Então vamos se atualizar E sobre o Vieira também E o Edenilson Sobre eles estarem nos ajudando Gente Não é mais o que eu deveria de vocês Como donos de casa também E gente É isso Finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Deixem os comentários De vocês Durante a semana Que próximo domingo A gente vai estar respondendo Mais comentários pra vocês E é isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau